Música Olá amigos do Esporte em Ação, estamos aqui com o Gerson Aragão, que é o secretário de Esportes aqui de Aparecida para nos explicar sobre a importância da estação cidadania para a prática esportiva, o desenvolvimento do esporte no Centro-Oeste, não apenas em Goiás, mas em todo o Centro-Oeste, falar Aparecida é quase que uma redundância porque a importância é muito grande para o município e para o Centro-Oeste. Gerson, qual a importância maior? O que você enxergou quando você é um visionário do esporte, né? Porque todo mundo que gosta de esporte eu considero maluco, visionário e graças a nós, a você principalmente, o esporte tem desenvolvido muito a importância da estação cidadania para os praticantes de várias modalidades esportivas. Um abraço a todos do Esporte em Ação, obrigado por estar aqui no Estação Cidadania. É um espaço para um centro de treinamento e formação de atletas de alto rendimento e já iniciamos as atividades com um percentual de 30% e agora em agosto para 50%, respeitando todos os protocolos. É um centro de treinamento e formação de atletas, como vocês estão vendo aqui hoje, aqui do Taekwondo, que está recebendo atletas do Centro-Oeste inteiro, do Brasil inteiro. Mas nós temos o nosso Taekwondo aqui de Aparecida. De forma que é um espaço que nós ganhamos, que nós construímos com muita sabedoria, porque as Olimpíadas estão mostrando para nós. O esporte só cresce criando novas infraestruturas, dando espaço para as modalidades esportivas. Então estou muito feliz aqui de estar recebendo esse treinamento aqui no Estação Cidadania. É um camping, né? Um camping que tem representatividade nacional e internacional. Fantástico! Muito orgulhoso, é o primeiro evento nessa Estação Cidadania e a gente agradece a todos os visitantes. E vamos ter aqui do Karatê, do Jiu-Jitsu, do Capoeira, de todas as modalidades, do atletismo aqui fora. Então a gente está muito feliz de ver esse belo espaço, essa bela infraestrutura para todas as modalidades esportivas de Goiás, principalmente de Aparecida. É isso quem agradece o esporte de Goiás, né? Nós esportistas aqui em Goiás é que agradecemos esse espaço maravilhoso. Gerson, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigado a vocês, parabéns pelo programa, estamos à disposição, estamos construindo e contando. Você que não conhece, quiser vir conhecer, vir visitar, nós estamos aqui à disposição aqui na cidade de Aparecida, para atender o estado, para atender o município, para atender a região, para atender todas as demandas, as artes e as lutas que vão acontecer aqui, né? O MMA vai acontecer aqui, o boxe vai acontecer aqui, lógico, com muita tranquilidade ainda em função da pandemia. Mas nós vamos vencer o vírus e vamos formar grandes atletas, como vocês estão vendo aqui nesse momento. É isso aí, Goiás é um celeiro de formação de atletas. E quem gosta de esporte, quem faz esporte com amor, sempre quer o melhor para o desenvolvimento do nosso estado. Cidade, para nós, é uma coisa quase que uma sequência do estado, né? E não o estado é uma sequência das cidades, não é isso? Exatamente, Vercó. Nós vamos sim, vamos unir forças. A Olimpíada está mostrando isso para nós. Eles estão realizando a Olimpíada durante uma pandemia terrível. E a gente tem acompanhado os detalhes de organização, de estrutura, tem aprendido. E nós aqui de Goiás, temos que também fazer a mesma coisa. Combater a pandemia, mas não deixar nossos atletas parados. Nós temos que só organizar o que se deve fazer, o que a orientação médica está fazendo. E nós estamos fazendo isso aqui, nesse momento aqui, está sendo feito isso. E eu sugiro para que todas as modalidades façam o mesmo. O futebol está fazendo e a gente vai vencer o vírus e vai vencer essa luta aí para que o esporte esteja na sua totalidade funcionando. Se Deus quiser, a partir de setembro. É isso aí, gente. Com o nosso esporte em ação, no camping, que é na Estação Cidadania Aparecida, taekwondo. Taekwondo é esse esporte que vem crescendo muito aqui no Brasil, no mundo inteiro. E hoje, com esse camping, nós estamos reunindo aqui, né? O pessoal do taekwondo de Goiás. Tem o mestre sobrinho, uma das maiores referências. Goiânia eu não vou nem falar, porque é redundante. Nacional e até internacional. Mestre Sobrinho, esse camping, qual a faixa etária que abrange? A moçada que está aqui participando, qual a faixa etária? A grande realidade desse campo é poder atingir a faixa etária desde mirim, infantil, juvenil e adulto. Todas as categorias do taekwondo. Chega até o adulto. Agora, uma das maiores motivações e o grande legado, essas crianças que ainda são faixas iniciantes, ele está treinando com grandes campeões. Como é o caso aqui nessa área do Pumfê, está treinando o Ian. Ele está ajudando a passar as técnicas, explicando, passando a experiência dele. E essas crianças, com certeza, o Ian como um ídolo, eles querem seguir o ídolo e futuramente alcançar grandes resultados. E ao seguir o ídolo, tem que começar pelo ídolo máximo do taekwondo goiano, né? Que é o mestre sobrinho. Que é uma referência, como eu já disse. E que também, todos que gostam do taekwondo, todos que acompanham o taekwondo ou não, tem um respeito e admiração muito grande pelo sobrinho, pelo ser humano. O taekwondo já é essa expressão toda. Agora, o ser humano é uma pessoa fantástica. Né, Sobrinho? Depois dessa sequência aqui do camping, né? Cada um volta. Aqui nós temos várias cidades, vários estados participando. Cada um volta para o seu estado de origem. E a sequência que será dada lá é passada aqui pelos orientadores do camping? Ou cada mestre da sua cidade segue o seu treinamento normal? Olha, a grande vantagem do camping vai estar com todas as pessoas mais experientes. Como você me citou, eu sou o primeiro faixa preto do Brasil, primeiro mestre. E agora eu sou o grão-mestre, oitavo tempo. E tenho a experiência de ter morado na Coreia por três anos. Morei nos Estados Unidos por seis anos. E a gente trouxe toda essa experiência para cá. E aqui em Goiás eu já estou há 42 anos. E sempre trabalhando com a federação e ajudando a formar, não só os campeões, mas os atletas, através da inclusão social e esportiva. O Taekwondo também trabalha esse lado social. É muito importante isso aí. Agradecendo aqui, mestre Sobrinho, vamos dar sequência às nossas conversas aqui, nosso papo com as pessoas, os representantes do Taekwondo aqui nesse campo. Mestre, muito obrigado pela sua presença, pelo apoio de sempre que você nos dá. Nós, todas as nossas, tudo que a gente faz aí do esporte. Mestre Sobrinho está conosco, nos apoiando sempre. Eu também quero agradecer, que é muito importante o trabalho da imprensa, porque sem ela nós não conseguimos mostrar o nosso esporte através da telinha, né? Então fica só aqui. E através da imprensa, como o Cássio também hoje está aqui na TV Brasil Central, através da sua pessoa, que é um amigão nosso, é um grande esportista, foi presidente da federação, a gente tem a grata satisfação de levar através da telinha, nas casas das pessoas, e mais gente se motivar a pôr os seus filhos no esporte. É isso aí, ao invés de estar na rua, ao invés de estar mexendo com coisa errada, vamos mexer com esporte. Vamos mexer com esporte. Taekwondo, que é uma sugestão que nós estamos passando aqui agora. E o que a gente também tem a grata satisfação, a gente fala que as crianças que praticam o esporte, principalmente o Taekwondo, lê nota 10 no Taekwondo e nota 10 na escola. É, bom de Taekwondo e bom na escola também. Vamos voltar agora mesmo, batendo papo com outra pessoa importante que está aqui, nesse campo de Taekwondo. De volta aqui com o nosso Esporte em Ação, com o Ian. O Ian vai falar sobre ele rapidamente, porque o nosso tempo é curtinho mesmo. O Ian vai falar sobre ele rapidamente, a importância, Ian, do campo para essa juventude que está aqui presente. Nós temos mais de 100, bem mais de 100 atletas aqui presentes hoje e abertura, né? Com certeza. Aqui a gente tem atletas de vários níveis, desde o iniciante até o alto rendimento. E essa comunicação entre os atletas, a diferença entre os níveis, desde o atleta de nível iniciante ao atleta de alto rendimento, é muito importante. Porque assim a gente consegue mesclar e colocar os atletas que estão iniciando agora, para ter uma noção básica de como que é o alto nível, o alto rendimento. E assim eles terem uma noção de como funciona o campo, e não a seleção goiana, seleção brasileira e assim por diante. É, agora para ter toda essa condição dos meninos de aprender, você também tem condição de quem ensina, né? Com certeza. Você que está orientando aqui, rapidamente seu currículo aí, só para o pessoal ter uma noção de quem é o Ian. Então, eu fui tricampeão brasileiro de punseiro, minha modalidade. Fui vice-campeão mundial na Hungria, em Budapeste, em 2019. Também sou campeão goiano, diversas vezes, né? E recentemente agora eu ganhei o campeonato Open Argentina, que foi realizado online. Realizado online. Isso. Isso aqui é meu amigo, viu gente? Estamos bem protegidos, eu e o Goiano Sidney, estamos bem protegidos aqui na Estação Cidadania Aparecida. Obrigado Ian, um abraço a você. Um abraço. E como nós já dissemos anteriormente, para poder ensinar bem, tem quem conheça, quem tem a didática e tem experiência dentro da modalidade. Giovana está aqui campeã goiana, campeã brasileira, campeã para tudo quanto é lado. Giovana, rapidamente, você já ganhou o que no Taekwondo? Eu já ganhei melhor do ano e todos os melhores do ano, quando eu comecei a competir no esporte. Ganhei aqui na Federação Goiana, ganhei campeonato nacional em 2018, campeonato nacional em 2020 online e fui da Seleção Brasileira em 2019. Ponsê. Ponsê. Vamos explicar para quem está nos acompanhando aqui o que é o Ponsê dentro do Taekwondo? O Ponsê são formas. A gente faz uma luta imaginária, mas que exige a técnica exata para o atleta competir. Quanto mais perfeito a técnica mais perfeita, mais o atleta aumenta a sua nota no campeonato. Ok, e é isso que vocês estão hoje aqui passando para esses jovens, que estão com o objetivo aqui nesse campeonato de crescer dentro da modalidade. Sim, a gente está tentando fazer esses atletas aperfeiçoarem suas técnicas para que no futuro consigam competir em nível estadual e em nível nacional. Legal. Falamos aqui com a Giovana, que também é uma das mestras do nosso Taekwondo e com o Seleção especificamente. Giovana, um abraço para você. Muito obrigado pela presença. Muito obrigada a você. De volta aqui com o nosso Esporte em Ação, TV Brasil Central, DBC, com a Milena Mourão. A Milena vem de Barra do Garça participar desse campeonato aqui na Estação Cidadania. Milena, muito legal ver uma pessoa como você, diversa, senão você não vê sozinha. É uma equipe grande de Barra do Garça poder participar desse campeonato aqui em Goiânia. É importante para vocês essa integração dos mestres que vocês têm lá em Barra do Garça, que alguns vieram aqui também, com os mestres daqui, para a evolução sua, de uma maneira geral? Sim, a gente veio aqui para aperfeiçoar mais os puncês, mais as técnicas, na hora do campeonato também, ajuda muito. O mestre Leonardo também dá uma ótima, ajuda bastante na hora do aperfeiçoamento. Esse aperfeiçoamento, essa integração com atletas daqui de Goiânia, atletas de Barra do Garça, atletas de diversas cidades, de Aparecida, de Brasília, de diversos lugares. Isso aí também colabora com um relacionamento também muito bom, né? Além da prática esportiva. Sim, todo mundo interagindo é bem legal, porque aí todo mundo se ajuda, é cada vez melhor. Legal. Falamos aqui com a Milena, Milena que vem de Barra do Garça, para poder participar desse camping, aqui é a Estação Cidadania, Aparecida de Goiânia. Com o nosso esporte de ação, aqui na TV Brasil Central, na nossa TBC, com o Leonardo Lima, também de Barra do Garça, que vai nos falar sobre a importância da participação de um mestre como ele, quinto dan, faixa preta, quinto dan de taekwondo. Não é brincadeira, está aqui para poder acrescentar e também levar algum conhecimento, né mestre? Sim, sim, com certeza. De extrema importância a participação nossa, que somos do interior do Mato Grosso, né? Mas a gente fala carinhosamente Mato Grosso Goiano, né? Porque está na divisa com Goiás. Divisa, né? A beira do Araguaia, todo mundo, né? Isso. Inclusive, nós somos filiados à Federação Goiana, né? Então, a gente está aqui por isso, né? Então, assim, levando-se em conta o período longo aí de já de um ano e meio, praticamente, de pandemia, 100 campeonatos presenciais. Então, isso tudo dá uma certa acomodada em atletas, técnicos, professores, mestres, no sentido de atualização de regras. Porque teve algumas atualizações sofridas com o advento da realização das Olimpíadas agora, né? Então, assim, nós somos muito felizes aqui no estado de Goiás de ter uma pessoa como o mestre Edgar, que é super atualizado e tem se preocupado constantemente em estar sempre se mantendo atualizado nas regras para poder repassar e transmitir para seus filiados, né? E a parte técnica também, para os atletas? Então, é super importante na parte técnica, porque, assim, com o advento dos coletes eletrônicos, às vezes, o atleta não é só saber chutar e socar, tem que saber a forma certa de pontuar também. Então, isso tudo influencia no treinamento, na forma de treinar, na forma de lutar, praticamente, né? Então, isso, esse camp que a gente está passando aqui, é de extrema importância por isso. Hoje a gente está só no primeiro dia, tem mais dois dias pela frente. E, assim, para esse intuito de atualização técnica, esse intercâmbio entre os atletas, isso é muito bom, não tem preço que pague, né? E você pode analisar, se você correr as imagens na face de todos os atletas, a satisfação que cada um está, em poder estar participando ativamente desse processo, né? Então, assim, se Deus quiser, e a pandemia nos permitir, né? A volta do presencial vem se marcando a cada dia. A cada dia. Começou a ser quebrado isso aí com a realização de Olimpíadas, e agora, na sequência, com o trabalho de vocês, sucesso para vocês, não só aqui no campo, mas também na sequência todinha que vocês darão aí aos treinamentos, é a formação de novos atletas no bairro do Garças. Isso, isso. E lembrando que nos dias 8, 9 e 10 de outubro, nós teremos, o grão-mestre favorito, conseguiu trazer para a Goiânia a realização do Campeonato Centro-Oeste, que vai valer pontuação para os atletas do ranking nacional, né? Então, vai ser realizado no Ginásio Rio Vermelho, e esse já está marcado. Aí, estão se discutindo ainda, acertando datas, para a realização do Super Campeonato Brasileiro, que vai ser realizado em Rio de Janeiro, no mês de novembro, né? Então, são os dois eventos tidos como nacionais para este ano, que está previsto. Ok. Estaremos presentes, pelo menos aqui em Goiânia, vamos fazer força para nós estarmos presentes. Maravilha. A gente agradece a oportunidade. É isso aí. Estaremos de volta daqui a pouco, mais alguém falando sobre a realização desse camping, a importância do camping aqui na Estação Cidadania Aparecida. Olá, amigos da TV Brasil Central. Sou o Luiz Bercózio, estou aqui com o Goiano Sidney, direto da Estação Cidadania Aparecida. Nós estamos fazendo hoje aqui a cobertura do camping de taekwondo, que envolve aí diversos atletas, diversas cidades, de estados também, as atletas aqui do Distrito Federal, do Mato Grosso, daqui de Goiás, de Aparecida, de Goiânia, e de muitas cidades do interior como um todo. Isso tudo deve-se ao apoio, na credibilidade que o mestre Edgar Guimarães tem, com todo o segmento do taekwondo, em Goiás e no Brasil, e foi técnico da seleção brasileira durante muitos anos. Essa credibilidade ele conquistou. Ninguém deu a ele a condição que ele tem hoje. Ele foi conquistando com o seu trabalho, com todo o seu desempenho à frente daqui de Goiás, até chegar a ser técnico da seleção brasileira. E hoje, para nós aqui, é um motivo de muita satisfação na realização desse camping, que está abrangendo o desenvolvimento do taekwondo, não só no estado de Goiás, mas também no Brasil. mestre Edgar, um prazer recebê-lo novamente aqui. E, novamente, não é a satisfação, eu mostro para vocês a satisfação que nós temos em estarmos cobrindo o taekwondo, por intermédio da sua pessoa. Como todos sabem, nós somos todos esportes, somos todos esporte em ação. Muito obrigado, Luiz Becó, pela oportunidade. É uma grande satisfação estar participando desse grande evento, um evento que é o primeiro evento, toda essa situação que o mundo passa. E a gente está tendo essa oportunidade, primeiro de estar vivo, e depois de estar aqui junto com tantas pessoas bacanas do esporte, tantas pessoas que amam o taekwondo, e tentando passar um pouquinho do conhecimento para esses atletas jovens, que têm um futuro muito grande. Aqui dentro desse camping, hoje, nós teríamos algum atleta aqui hoje, em condições de já vislumbrar, já esteja mais maduro, naturalmente, né? Em condições de vislumbrar uma disputa, um ranqueamento suficiente para representar o Brasil na Olimpíada 2024? Sim, sim, com certeza. Hoje, nós temos aqui... É porque, às vezes, eu sou um pouco suspeito de falar, mas eu tenho uma filha que também é do esporte. Então, eu pago um preço muito alto por isso. Eu sempre falo para ela, você tem que ser muito boa, porque tudo que eu falar pode gerar que é uma filha. Você pode ter certeza que você paga um preço muito alto como pai, mas ela paga um preço altíssimo como filha. Sim, com certeza. Então, hoje ela é o número 35 do mundo. E nós temos o Patrick, que é o número 65 do mundo. Mas, acima deles todos, não posso ter bem sem justos, nós temos a Valéria Rodrigues, que é o número 7 do mundo. Então, o estado de Goiás, hoje, no Taekwondo, nós temos esses três atletas que já têm o caminho para chegar. Claro que nós temos um monte de talentos aqui que podem vir a surgir. É, temos três anos ainda pela frente, né, Mestre? Três anos pela frente. Nós temos em vista que, hoje, o grupo de medalhas dos Jogos Olímpicos foi entre 17 e 22 anos. É isso aí. Agradecendo a presença aqui do Mestre Edgar Guimarães, e vamos continuar falando sobre esse evento aqui de hoje, muito importante para o Taekwondo brasileiro, não apenas o Goiano, mas o Taekwondo brasileiro. Estamos aqui de volta com o Patrick Cardoso, já consagrado, o Patrick já ganhou muita coisa, já tem uma experiência vasta no Taekwondo, mas está hoje colaborando aqui com esse campo, com vários atletas, iniciantes, e também atletas do nível dele participando, como os mestres também. Patrick, essa participação sua num campo como esse aqui, né, você já participou quando era iniciante e continua hoje muito mais orientando do que recebendo as orientações, embora a gente continue aprendendo a cada momento, né? É um campo para ajudar pessoas que estão iniciando, né, pessoas que estão iniciando essa modalidade de alto rendimento, competições de alto nível, né, e a gente está aqui sempre para agregar, né, como você já falou, eu estou aqui mais para ajudar, mas sempre a gente aprende alguma coisinha nova com a pessoa que está começando, é sempre importante ter humildade, né, para sempre estar aprendendo de cabeça aberta, para aprender técnicas novas, posições novas, então é sempre interessante observar, né, além da experiência, ter mais experiência ainda para o futuro, né, para ajudar mais. E transmitir a experiência que você tem, né? Isso, exatamente. Exatamente. Legal, Patrick, obrigado pela sua presença. Vamos tentar falar com a Bângela, né? É, vamos sim. A Bângela, será que precisa falar com a Bângela? Ah, acho que sim, ela fala bem. Ela acrescenta muita coisa, né? Bângela Guimarães, Bângela que representa as mulheres, as traicondistas aqui do Estado de Goiás, do Brasil, né, a Bângela já ganhou muito nova, mas já tem grandes títulos, e começou também, né, teve também na sua trajetória, participações em campings, onde ela recebeu orientações, e hoje ela está aqui ajudando a coordenação do camping, passando para os mais jovens, a experiência que você adquiriu. Dângela? É muito importante essa troca de experiência, essa oportunidade que a nossa federação deu para a gente, em um momento tão difícil, que é esse de pandemia, onde a gente está, às vezes, desanimado, porque não tem competição, não tem um foco, e a gente pode viver esse calor, essa experiência, essa troca de experiência, que é muito importante para a gente. Poder treinar com pessoas de outro estado, de outras academias, isso é muito importante para a gente, agrega muito para o nosso treinamento, e para a nossa experiência. É isso aí. Dângela, rapidamente, o que você já participou, as competições que você participou, e as conquistas que você teve, para poder deixar o conhecimento aqui, de quem está nos acompanhando? Bom, já fui campeã brasileira, campeã pan-americana, sul-americana júnior, atualmente, 35ª do ranking mundial, e esperando as competições voltarem, e seguir o foco, e seguir as competições, e traçar um plano, e continuar firme. É isso aí. Ouvimos aqui a Dângela Guimarães, essa referência ao taekwondo goiano, que está aqui no camping, na Estação Cidadania, Aparecida de Goiânia. Guilherme Soares, 10 anos, de Barra do Garças, um ano e meio, um ano e meio de faixa preta, olha aqui, 10 anos, um ano e meio de faixa preta, e taekwondo. Essa é uma das grandes esperanças, não vou dizer quase certeza, mas uma das grandes esperanças, que o Brasil tem pela frente, para trazer medalhas, em Olimpíadas, em Mundiais, e tudo mais. Guilherme, rapaz, 10 anos, um ano e meio de faixa preta? Um ano e meio. Eu comecei, foi lá na faixa de 2 anos, 2 anos e meio, por aí. 2 anos? É, 2 anos, no taekwondo. E lá em Barra do Garças, quem que era o seu mestre lá, que começou, você começou com quem? Com o mestre Leonardo Cunha Lima. Tá, e é o primeiro camping que você participa, você já teve tão novo assim, ou você já teve a oportunidade de participar de outros? Não, esse é o meu primeiro camping aqui. E a sua vinda para cá, o objetivo, seu principal, você já veio para cá, sabendo o que você ia encontrar, como é que foi a ideia toda? A gente veio aqui para ter mais técnicas, e desenvolver melhor. Nós podemos pensar em você como um atleta olímpico, representando, faz parte dos seus planos de representar o Brasil no Mundial, na Olimpíada? E se eu tiver a oportunidade de, sei lá, participar de uma Olimpíada, um campeonato grande, eu participo. Olha a segurança, campeão não se faz por acaso, com 10 anos, um ano e meio de faixa preta, com essa simplicidade toda, toda característica de um grande campeão. Guilherme, um abração para você, boa sorte. Um abraço. Sérgio Gomes Ribeiro, o Sérgio é árbitro da Federação Guenetakondo, árbitro nacional, inclusive, e vai nos explicar aqui sobre a importância de um árbitro também participar desse esse campe, não é? Da orientação, das informações, a formação dos atletas também nesse campo de conhecimento das regras. A importância do árbitro estar presente nos campos também é que a gente passe atualizações das regras novas que está tendo tanto fora, tanto no nacional, para melhorar os atletas saberem o que eles estão podendo usar na luta. porque é um conhecimento a mais que eles vão ter sabendo as regras. É isso aí. É importante também a presença de um árbitro nesses encontros justamente para isso, para poder formar o atleta, formar a parte também da arbitragem e atualização das regras que sempre acontecem, não é, Sérgio? Sim. É porque se não colocar uma regra, fica uma coisa complicada, atletas se machucam em uma coisa que a gente não deseja para nenhum atleta, que a gente quer o bem-estar do atleta, que venha mais para entender como funciona o taekwondo, porque o próprio nome fala que é o caminho das mãos para os pés. Taekwondo, caminho das mãos para os pés. É. É isso aí. Gente, vamos encerrando aqui então o nosso esporte em ação, mais essa edição do nosso esporte em ação, agradecendo a todos que nos acolheram muito bem aqui na estação da cidadania aqui em Aparecida e parabenizando a todos que compõem esse camping, os que vieram de fora e os atletas daqui de Goiás também. Um abraço e até a próxima. Lembrando que somos todos esportes, somos todos esportes em ação. Legenda Adriana Zanotto